Geração 5 Seta não funciona Esquerda nem pra direita Primeiro passo é verificar fusível Então vamos verificar onde é o fusível desse carro aqui Qual que é né Da seta é esse primeiro de cima da direita Aquele de 10 ali Deixa eu pegar aqui Separar melhor Tá vendo? Quem tá queimado Tá quebrado né Remediando pra outro Pegar um inteiro Aí Caramba Os híveis da seta Pegar aqui Primeiro de cima Vamos ver se funciona Funciona Então fica aí Primeiro passo é verificar fusível Inclusive vai dar certo É do voo G5 Então tá aí Primeiro de cima da direita Aquele de 10 ali Tá bom? Foi útil aí? Ajudou? Então é isso aí Curte aí E assine o canal Se achar interessante Assinar o canal É dica nova toda semana E é isso aí Falou Até o próximo E se precisar de um auxílio O link do Aweb Tá na descrição do vídeo Fui